Estamos de volta com o programa da Comunidade Você que tem do outro lado. Presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você. Já imaginou ter os looks das celebridades pagando pouco? Então venha conferir os catálogos Hiroshima. As coleções estão lindas e com preços incríveis. Eu adoro esse vestido preto da Nayana. Gente, não tem nada assim de tradicional. É um preto super sofisticado. Eu adoro esse babadinho que atrás fica um pouquinho maior. E olha esse brinco. Brinco preto e branco que combina com tudo. Aí nesse vestido você coloca um acessório colorido. Pode ser um coral, pode ser um sapato coral, uma pulseira com cor e já fica lindo. Combina com tudo e você pode ir para a balada e arrebentar na noite. Viu minha gente? E esse meu vestido também, eu sou apaixonada por ele. Eu adoro floral. De vez em quando eu uso floral. Principalmente com azul. E esse azul assim, meio degradê, também está lindo. E esse brinco também, adorei. Ele é de uma cor neutra que combina com tudo. Ou seja, Hiroshima arrebenta, viu gente? Aproveita para aumentar sua renda sendo uma revendedora. Os catálogos são grátis e você ganha 20% de desconto em todos os produtos que vender. Peça já os seus catálogos pelo telefone 92-3232-4570. Ou pelo site hiroshima.com.br. Hiroshima, uma relação de respeito com você. 11 horas e 44 minutos. Você que está indo do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer a notícia de trânsito. Infelizmente, a gente traz mais uma estatística negativa. Um motoqueiro acabou morrendo depois de bater num poste. Foi na Max Teixeira. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia. O acidente aconteceu por volta das 3h40 da manhã aqui na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, zona norte da capital. De acordo com informações da polícia, Márcia, um homem de nome ainda não identificado veio em alta velocidade aqui pela faixa azul. Ele perdeu o controle, Márcia, e bateu contra esse poste de energia e faleceu na hora. Márcia, ele estava acompanhado com uma mulher que estava na garupa. Ela sofreu alguns arranhões e foi socorrida e encaminhada para o pronto-socorro João Lúcio. De acordo com informações da polícia, Márcia, o homem tinha parado minutos antes do acidente de acontecer em uma borracharia. Esse borracheiro falou à polícia que o homem parecia estar alcoolizado. Foi quando ele fez aí essa trajetória, esse trajeto, e veio em alta velocidade e acabou colidindo aqui nesse poste de energia. A gente pode ver aí as marcas de sangue ainda estão no local. Aqui na Max Teixeira a gente pode ver que o fluxo é intenso de carros. Por esse horário aqui, né, pela parte da manhã, mas pela madrugada aí não é tão congestionado e nem tão movimentado, viu, Márcia? A gente pode ver aí também que o sentido centro-bairro, ele aqui da Avenida Max Teixeira, ele é bem intenso realmente e as pessoas têm que realmente tomar cuidado aí, né, Márcia? No trânsito, principalmente, e olha só, segundo a perícia, a vítima fatal teve traumatismo crâniano, além de fraturas expostas na perna, braços direito e esquerdo. A documentação do motociclista estava em nome de Tiago Pereira da Silva, mas não foi confirmado se esse seria realmente aí o piloto da moto. O Instituto Médico Legal deve fazer a identificação do corpo. Bruno Fonseca, para agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Mais um caso aí. É claro que o Instituto Médico Legal vai avaliar direito o caso, né, e principalmente saber a identificação, direto também dizendo que ele já foi identificado. O nome dele é Josenildo Jacinto Ferreira. Ele tinha 31 anos e infelizmente morreu depois de bater de frente com o poste. A gente vê aí, infelizmente aí, que chega a sair uma lasca do poste, a gente está vendo. Não sei se ele estava de capacete, eu acabei não prestando atenção se o Bruno disse se ele estava de capacete, mas penso que não, porque olha só como é que ficou. A gente vê muitas marcas de sangue ainda e infelizmente mais uma morte no trânsito. E por falta de cuidado, porque ele bateu sozinho nesse poste, gente. É um problema, o nosso trânsito precisa de um cuidado redobrado para que a gente não tenha tanta morte no nosso trânsito. 11 horas e 47 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente, se liga nos nossos telefones e deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Já mandou o teu vídeo? Já mandou o vídeo para o nosso WhatsApp, o 994-21-7147? Você sabe que a gente aqui no intervalo aqui do programa, de um bloco para o outro, nós lançamos de novo mais duas vagas para o nosso Manaus mais saudável. Nós acabamos abrindo oito vagas e duas pessoas desistiram. O Pablo, que era o único homem, era o medito fruto, era o fruto medito entre as mulheres, e a Carolina também desistiu. Participar de uma mudança de vida, gente, não é fácil, porque você tem que ter um comprometimento. E um comprometimento consigo. Então você tem que estar com a cabeça muito preparada para poder assumir aquele compromisso de malhar todo dia, organizar a cachola lá para resistir às tentações da comida, porque a gente sabe que não é fácil. Eu gosto muito de comer, gosto muito de doce, não é fácil resistir às tentações da comida. E juntar esses dois propósitos, tanto a ginástica quanto a dieta, não é nada fácil. Então, infelizmente, a Carolina desistiu nesse momento. O Pablo também desistiu. E você que está aí do outro lado, pode acompanhar aqui no nosso programa da comunidade, um catatal de gente que participou e que mandou os vídeos aqui. Olha aí, todo mundo aí participando, ó, tá vendo? Todo mundo. Aquela ali é só as irmãs. Olha aí, foi um dia muito alegre. Estava ali a Bárbara, a Marcelo, o Belote, todos os participantes ali, as academias. Todo mundo que estava aqui no dia que a gente apresentou os participantes. E a Carolina que desistiu. Essa de calça rosa que você está vendo, infelizmente, ela não pôde nesse momento. Mas a gente espera, viu, Carolina, que você participe em um outro momento, viu? E olha, nesse dia, diretor, que dia foi esse, diretor? Você lembra que dia foi esse? Dia 2 de agosto, gente. Dia 2 de agosto. Hoje é dia 4 de agosto. E ontem teve pesagem lá na Ponta Negra, 11h49. Vem cá. Eu falei de agosto? 4 de setembro, amanhã é feriado. Vem pra cá, Marcelo. Marcelo, como é que foi ontem lá? Sucesso total. É o sucesso, né? Sucesso! Como é que estão as nossas meninas? As meninas estão muito bem. Estão bem? Teve uma aí que eliminou quase 12 quilos. Mentira! Não me conta. Além das 6 que sobraram, nós temos 120 participantes. Tem tudo isso no Manoas na Saudade? 120 participantes no total. E nós eliminamos... Já nesse primeiro mês? Só no primeiro mês, quase uma tonelada de gordura. Minha nossa senhora! Tu jura? É. Coisa que... Então, nessa sexta edição vai ser batido um recorde. Bateu recorde com certeza. Com certeza, porque nas outras edições era a edição inteira de tonelada, né? Uma tonelada, uma tonelada de pouco. Era uma tonelada, edição inteira. Três meses. Só no primeiro mês, nós eliminamos 929 quilos. Hum, nossa senhora! E tudo isso aconteceu ontem, lá na Ponta Negra. Vamos, bora acompanhar como é que foi essa pesada? Eu tô ansiosa, tô curiosa pra ver, hein? Roda aí! Foi a primeira pesagem da sexta edição do Manaus Mais Saudável. Desta vez, 120 competidores estão na disputa para saber quem vai perder mais peso. Para chegar aqui, foi um mês de muito suor. Os treinos estão sendo muito intensos, né? Principalmente pra galerinha que já tem um condicionamento físico melhorado, né? Então, assim, a gente já passa uns treinamentos de intensidade alta, né? Intervalados, né? Que é o treinamento de rixe, né? Então, assim, já a galera que é menos condicionada, a gente já faz um trabalho mais moderado. Mas, assim, a galera tá evoluindo. Poliana, nutricionista, ouviu muitas histórias de quem estava com alimentação desregrada. Muitas pessoas têm até um poder aquisitivo tranquilo, que dê pra fazer qualquer dieta que você passa. Quem se esforçou, ficou numa boa com a balança. É a hora da verdade, é a hora da gente mostrar exatamente o poder do Manaus Mais Saudável. Nós estamos aqui com os participantes que venceram a promoção do Agora e estão no Manaus Mais Saudável. Como é que foi esse primeiro dia, Alana? Ah, foi ótimo, tá ótimo, tá maravilhoso, o dia é maravilhoso aqui pra nós, né? Então, é muito bom estar participando desse grupo aqui, lindo e maravilhoso. E tô muito feliz, olha. Marcia, um beijo! Terezinha, como é que foi subir na balança hoje? Olha, eu tava um pouco nervosa. Não era o que eu esperava, não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Ana Flávia perdeu quanto? 12,9. E foi difícil isso? Muito difícil, demais. Fiquei muito nervosa quando fui subir na balança, mas tá sendo tudo bem até agora. Agora é alcançar a outra meta. Pra você, Liviane, como foi? Nervosa, muito nervosa, né? Fiquei ansiosa, mas deu tudo certo, graças a Deus. A Daniela também perdeu peso, né? Perdi sim, perdi 11 quilos. Não foi fácil, né? Cada dia é uma batalha que a gente vence. E hoje eu venci a minha. E agora, mais dois meses, pra perder mais ainda. Daniela, que é irmã da Ana Cláudia, você tá perdendo essa disputa? Sim, tô perdendo pra ela. Perdi 7 quilos, mas nada que correr atrás, batalhar, pra perder 36 quilos, se Deus quiser. A vida saudável requer um cenário à altura e de bons hábitos, como gastar calorias em pleno sol de dormir. Gente, elas são ótimas, né, Marcelo? São excelentes. São ótimas, elas são ótimas. Principalmente as duas irmãs. Olha, eu quero ver quem é que vai ganhar essa disputa, hein? Que as duas irmãs mandaram, as duas irmãs mandaram um vídeo aqui muito engraçado. Por falar em vídeo, vamos acompanhar agora esse antes e depois. Tentar lembrar um pouquinho desse antes e depois desse primeiro mês, que já fez tanta diferença pra todas elas que estão competindo. E a primeira que a gente vai mostrar é a Terezinha. Lembrou da Terezinha? Roda o vídeo da Terezinha aí. Lá do Monte das Oliveiras. Vamos ver a Terezinha. Como é que foi o vídeo dela pra ela convencer a gente a escolhê-la, né? Olha aí. Olá, gente. Meu nome é Terezinha. Eu tenho 26 anos. E eu quero muito participar desse problema de emagrecimento, porque eu já tentei várias vezes emagrecer sozinha, mas não consegui. E eu queria a ajuda de vocês. Me escolham, por favor. Preciso muito. Não aguento mais ser gordinha, sofrer preconceito. Toda vez que eu vou comprar roupa, eu choco na loja. É um sofrimento. Me ajuda, por favor. Me escolhe, não aguento mais ser assim. Por favor, Márcia, me dá uma chance de emagrecer. Eu te sinto muito. Bom, devolve pra mim que ela já ganhou a chance dela. Vem pra cá, Terezinha. Terezinha, minha filha, você já tá até mais bonita. Você já era bonita. Tá mais bonita aí, tá com o cabelo solto, a vaidade melhorando aí, né, Terezinha? Com certeza, o atentivo é lá em cima. Olha ali, ó. Tem gente em casa querendo te assistir. Terezinha, quantos quilos você perdeu nesse primeiro mês? Cinco quilos. Cinco quilos, mas ainda tem o percentual de gordura, porque junto com isso também perde o percentual de gordura, né? Com certeza. Qual é a academia que você tá? Biofit. Biofit, manda um beijo pra todo mundo da Biofit. Um beijo pra todo mundo da Biofit. Tamo junto. Quem é teu nutricionista? A Poliana. Poliana! Um grande beijo. Quem tá te treinando lá na Biofit? É o... Humberto. Humberto. É, Humberto. 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 Humberto Cortes. Tu não quer nem saber quem é teu treinador, né? Não, quero saber de emagrecer. Então, Poliana, como é que tá em casa? Como é que foi esse primeiro mês aí de adaptação do Manaus Mais Saudável? Olha, foi muito difícil, né? Fácil, né? Fazer dieta não existia as tentações. Com certeza. Me levaram pras churrascarias, tudo assim, pra tentação, mas eu não caí, não. Fiquei firme. Não, não? Ficou firme? Fiquei firme. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, porque eu sou fã mesmo. Uma das piores dificuldades que a gente enfrenta de fazer dieta é ver que a família toda tá comendo de tudo e tu tá com a tua comida separada, como se tu tivesse uma doença sagrada, né? E minha esposa agora começou a malhar. É, mais ou menos assim. Minha esposa agora começou a malhar e tá fazendo dieta junto comigo. Ele nem precisa, porque ele é madrião, mas tá me incentivando pra caramba. Olha só como o amor aflora, né, Marcelo? Perfeito. A gente vê até as pessoas vencendo suas dificuldades e tudo e comprando a ideia. Que legal isso. Tem até mais amor, né? A pessoa fica até mais apaixonada, né? Com certeza, tá o amor. Se já era amor, tá mais linda. Tá o amor, tá o amor. A Terezinha emagreceu 5 quilos, mas teve gente que emagreceu mais. Quem é o próximo? Olha aí como é que era, ó. Cabelo preso pra trás, né? Assim. Tá mais jovem, né? Ela tá mais jovem, ela tá mais alegre, tá sorrindo mais. Terezinha está uma gata. E ainda tem dois meses, viu? Pra Terezinha poder emagrecer mais ainda. Quantos quilos queres perder ao todo, Terezinha? 35 quilos. Tu cortou o cabelo também? Não. Não cortou? Não. Porque tava todo preso pra trás? Isso. Tu quer perder 35 quilos? 35 quilos. Bora caprichar nessa dieta, hein? Com certeza. Nesse segundo mês, hein? Fica aí. Olha só, gente. Você que tem do outro lado, tem mais uma competidora. Que também emagreceu. A Liliane. Olha aí como é. A Liviane. Olha aí como é que era a Liviane. Olá. Meu nome é Liviane. Tenho 32 anos. Atualmente pesa 80 quilos. Por que gostaria de participar do Manos Mãe Saudável? Porque minha mãe morreu muito cedo. Tenho um pai diabético muito doente e cardíaco. E eu não gostaria de ter o mesmo futuro. Gostaria de poder ver meus filhos crescer. Ver meus netos. Já que a minha mãe não teve a oportunidade de conhecer os netos. por causa da obesidade. Muito obrigada. E conto com vocês. A Liviane tem toda uma história. Chega mais perto de mim. Estou fedendo, é? Não. Então fica aqui perto de mim. Olha, a Liviane tinha toda uma história de cardiopatia, obesidade na família dela. E a Liviane, que é do Nova Cidade, queria sair desse paradigma. Ela queria sair desse padrão. Vem pra cá, Liviane. Me diz lá a posição que perdeu. Perdeu 5 quilos também. Sim. Agora é importante, porque a gente vê aqui 5 quilos em um mês e tudo. A Liviane não era muito gorda. Mas a ginástica já muda, já aumenta a massa magra, né, Marcelo? É, com certeza. Aumenta o poder de atração, o poder de sedução, é incrível. É outra pessoa. Tá tudo isso aí, Liviane? Pelo menos a autoconfiança, né, aumenta muito, né? Eu digo resistência física, andar, caminhar, brincar com o meu filho de 3 anos, brincar com o filho. Tu não chega mais com uma gravata de língua pra fora, né? Não, graças a Deus. Não, né? Tem imagem dela do antes aí? Tu colocou, diretor, que eu nem vi que eu tava olhando aqui pra Liviane, admirando a Liviane. Olha a Liviane, essa de cinza aí, olha, com a roupa do Mickey, que agora ela só vai usar a roupa da Barbie. Ela não vai mais usar a roupa do Mickey. Ela vai mal na foto, né? É Mickey, é porque eu falei Mickey. Olha, tá linda agora, olha só como é que ela tá. E é daqui pra mais, né? Daqui pra mais. Tá princha aí. Quantos quilos você quer perder? Mais 10. Mais 10? Dá de sobra, tem dois meses ainda, né, Liviane? Tem, tem muito tempo ainda pra... Tem muito ainda. Diretor já estourou o nosso tempo, né? Mas eu vou continuar aqui. E quem é a próxima, diretor? Diz pra mim quem é a próxima. Ana Flávia. Ana Flávia. Solta o vídeo da Ana Flávia aí, que a Ana Flávia foi a revelação desse primeiro mês, hein? Solta o vídeo. Galera, do Manaus mais saudável, quero falar pra vocês porque eu mereço ganhar essa promoção. Eu sou a Ana Flávia, eu sou casada, tenho dois filhos, eu peso 105 quilos, tenho 22 anos. E assim, eu quero mudar de vida, meu estilo de vida, pra mim ficar bonita pra mim mesmo, me sentir bem, com a minha autoestima lá em cima, que eu tô com a autoestima muito embaixo, ficar bonita pra minha família, pro meu esposo, principalmente. E assim, eu gostaria muito de participar dessa promoção. 99 minutos, vem pra cá, Flávia. Vem cá, minha filha, vem cá, com a boca. Fala devagar, olhando pra aquela câmera ali do Natal, porque no nome dele é Natal, e parece que hoje é dia de festa, hoje é dia de Natal, porque você ganhou um presentão. Olha ali, fala bem devagar, quantos quilos você perdeu? 11 quilos. Ah, bicha escrota, pode falar isso, não é? Pode, né? A bicha escrota essa, viu? 11 quilos, menina, a bochecha dela acabou-se toda, né? Como é que foi? Foi difícil? Foi muito difícil, não foi fácil, não tá sendo fácil, mas eu vou conseguir mais. Não está sendo fácil viver. Mas depois que passar os três meses, ela tem 22 anos de idade só, muito nova, pra poder... Olha só, gente, cadê? Tem pescoço. Olha aí como ela agora tem... É outra pessoa. É outra pessoa. Você tá vendo aí a de lista do lado do Mickey ali, ó, da Liviane. Essa é a Ana Flávia, olha só. Já está linda. Nossa, muito diferente. Muito diferente. Tinha ideia? Não, não sabia que seria assim uma análise mais saudável. Ela tinha muita bochecha e não tinha pescoço. Agora ela está com o pescoço. Olha só, gente, que coisa linda. Linda. Me diz aqui, ainda tem mais dois meses e quer perder mais quantos quilos? A minha meta seria 40 quilos, entendeu? E vai continuar. Dá pra perder mais uns 20, né? Com certeza, mais. Que show, né? Como é o nome da próxima diretor? A Nelciane! A Lana! Espera lá! Vai mostrar a Lana. Mostra o vídeo da Lana aí, rapidinho, enquanto Lana entra. Márcia, eu estou aqui, Márcia, olha, eu me sinto muito gorda, me sinto feia e eu quero participar desse programa aí. Eu acabei de ver na televisão, então eu quero participar, porque meu casamento vai ser em dezembro e eu queria estar mais mais. Meio dia e ponto! Meio dia e ponto, Lana entra. Esse bucho já está menor, esse bucho, hein? Esse bucho já diminuiu, hein? Quantos quilos? Márcia, eu... Vem uma pra cá, minha filha, que eu vou ver aqui. Ih, esse aqui está bom. Márcia, eu fiz a dieta, mas aí eu perdi um quilo, né? Pera aí, não! Não vem com essa história de que tu fez dieta e perdeu um quilo, não! É porque eu não posso falar P-Nenhuma! P-P-Nenhuma! Que tu panteve dieta, o que tu fez, Lana? Ficou naquela de vou comer só isso aqui que não vai fazer diferença, não, né, Lani? Foi, Márcia, mas aí eu vou recuperar, Márcia. Não tem nem agora essa bacana, né, Lana? Eu vou recuperar, Márcia, eu vou... Essa semana agora, Márcia... Tu manhou todos os dias? Não, Márcia, todos os dias eu não estava indo para a academia. Eu estava... O que que tu não fez, né, o melhor? Ah, Márcia, estava difícil, foi difícil para mim, entendeu? Mas aí eu vou recuperar esse... Foi, não é fácil! Esse coisa que eu não... Tu quer perder quantos quilos? Eu queria perder os meus... Pelo menos 20, para mim estava ótimo. Mas se tu não fechar a boca, tu não vai emagrecer, Lana! Márcia, eu quero... Lana, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Toda vez que começa Manaus mais saudável, toda vez que começa Manaus mais saudável, eu pego a motivação de vocês e coloco em mim também. Eu acordo 10 para as 5 e às vezes eu estou lá no quentinho com o meu edredor, dizendo assim, não vou levantar. Eu me jogo da cama, bato com a minha cabeça na quina do criado mudo. Não dá para sangrar quando eu botei uma almofadinha, sabe? Para eu poder ir, se não malhar e não fechar a boca, não emagrece. Mas eu vou recuperar essa semana, esse mês agora eu vou recuperar, Márcia. Eu estou imaginando eu me jogando no chão, né, Marcelo? E batendo com a minha cabeça na quina, que está com a almofadinha lá, né? Está imaginando, estou sabendo. Onde é que tu está esmalhando? Aqui na Atenas. Tu sabe o nome do teu personal? O Diego. Tu sabe, né? Te apresentou no primeiro dia e está lá te esperando até hoje, né, Lana? Tá bom. E o nome da tua adicionista? Dina. Dina. Olha, Lani, Lani, eu vou te falar uma coisa aqui. Vem cá comigo. Se no segundo mês dessa pesagem tu não tiver perdido 5 quilos, tá? Eu vou te falar. Não vai embora, não. Fica aí. Eu quero te mostrar. Vem cá pra cá, sim. Quem foi que não disse academia? Tu não falou, né, Lidiane? Qual é a tua academia, Lidiane? Rapidamente. Espaço LM. Mandar um abraço para o Léo e para o Márcia, meus personagens. Para toda a equipe da Espaço e para as meninas que me ajudam bastante. Cacarona e tal. Que estarão aqui, todos eles, viu? Qual é a tua academia, Ana Flávia? A minha academia é Fit One. Beijo, Fit One. Para a galerinha de lá, entendeu? O professor Glauber, né? Treina com o Glauber. O professor Glauber e a minha nutricionista é a Sálvia. Sálvia Belota. Sálvia Belota, menino. Ótima nutricionista. Se conheceu em algum lugar, conheceu em algum lugar. Dá um beijo para a Lu, minha nutricionista também, uma amigona. Tá bom, calma que todo mundo vai mandar seu beijo. Agora eu quero ver as duas irmãs. Entre fazendo pod... Não, peraí, anda não. Mostra. Gente, essas duas aqui, a gente só tinha uma vaga, mas aí o diretor abriu uma exceção, porque olha o vídeo das duas. Roda aí. Oi. Eu me chamo Dani. Eu me chamo Ana Cláudia. Eu quero participar do programa para me emagrecer mais, porque é minha irmã. Eu preciso mais do que ela. Eu preciso mais do que ela. Eu preciso perder 30 quilos para ser mais magrinha. Não, eu preciso. Ela tem que perder esse barrigão dela aqui, ó. Isso, eu tenho que perder mais do que ela. Eu quero desafiar esse programa. Olha, eu sou gordinha, ó. E eu sou cheirinha, fofinha, mas eu preciso perder isso aqui. Entra aí fazendo polichinelo, bora. Fazendo polichinelo, entre, vai. Entra aí, entre. A Dani e a Ana Cláudia. A Ana Cláudia, você está perdendo, né, Ana Cláudia? Tu vai perder, Ana Cláudia? Não, eu vou perder. Tu vai perder. Ana Cláudia, tu perdeu quantos quilos? 6 quilos. 6 quilos, né? Lana, perdeu 1. Lana, nunca vou me esquecer de ti, Lana. Eu vou, depois tu me dá o telefone da Lana, que eu vou ligar 10x5 para ela. Acorda, Lana, porque eu já estou aqui fazendo gelo na minha testa. Perdeu 6 quilos. 6 quilos. Dani, minha filha, você perdeu quanto? Perdi 11 quilos, 567 gramas. Vassal! Porque eu sou idiota! Porque eu sou uma mulher, eu não sou uma rata! Me diz aqui, foi fácil? Não foi fácil. Foi garapa? Não foi fácil. Era fácil ir para a academia? Também não. Era fácil todo mundo comer doce e ela furar a dieta, porque emagreceu 6 quilos e furou a dieta. Vem com essa história não, furou a dieta. Olha as duas aqui, ó. Olha as duas aqui, ó. Você que está acompanhando o programa da comunidade. A Claudia furava a dieta e tu ficava segurando firme na dieta. Ficava segurando alface. Se você se agarrava da alface, né? Agarrava da alface. Aí tu pegava alface e enfiava toda na boca. Ela ia passar fome. Bebeste água para passar fome? Muita vez. Vixe, mãe. Toda vez que eu vim para o meu marido, eu falo, pelo amor de Deus, me dá comida, eu estou com fome. Beba água que passa. Verdade. É, Robson fala isso para mim. Verdade. O que que já se sentiu de diferente? 11 quilos mais magra? Muita coisa. Coisa que eu não fazia me abaixar, eu já consigo. Quando eu cheguei na academia, eu não conseguia pular, né, professor? Eu já consigo. Ah, ele também. Fazer abdominal já consigo. Marcelo Belota, que é o treinador dela. Excelente, professor. Esse deve ser o cão chupando manga, né? Me treinando, olha. Fica rindo assim, ó. E da nossa desgraça, mano. Tu treina as duas, né? É. E tu reclama muito? Tem cara de que tu reclama. Ela reclama muito. Não, é um pouquinho. Não, as duas elas treinam direitinho, elas não reclamam, elas fazem tudo certinho. O problema é que não tem casa para ficar lá a nutricionista. Beijo para nutricionista. Eu quero agradecer a Nutricionista Socorro, que está me acompanhando esses três meses. E agradecer o professor Marcelo e a Bárbara, que me incentiva lá. Bárbara, apaixonada por Bárbara. E agradecer a Academia CLT, que todo mundo me apoia lá de braços abertos. É a CTL, tá? Mas tá bom, deixa eu falar que ninguém nem prestou atenção. Eu também erro aqui só aqui. A mesma nutricionista, tu é? Não, a minha nutricionista é a Grazi. Uma ótima nutricionista, né? Falei com ela pessoalmente, uma excelente, não tenho o que falar dela. Até agora, né? E o professor Marcelo também, que é um poteiro que pega no pé, fica só de olho em mim na academia. Fica, né? Agradecer também pelo incentivo a Meire, que me incentiva muito. A Meire. Fora as outras pessoas, a Bárbara. Meire é a minha maior motivação, Meire também. A Meire é o bicho da Goiá. Muito obrigada. Ah, sim, rapidinho. A Dani ficou entre os 10 mais desse primeiro mês. Ficou entre os 10 mais desse primeiro mês. O que significa que tem mais dois meses pela frente. Não é pra relaxar não, hein? Não, não. Tá, fiquei entre os 10 mais e só a Marcelo. Não, senhora. Vamos todos agora desfilar, que a gente vai pro intervalo, mas eu vou com as meninas. Marcelo, fica quieto aí, que eu vou... Olha, vamos todo mundo pra frente. Vem, meninas, venham, 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 venham. E a gente... Posso ficar aqui também, diretor? Eu tô no meio? Posso? Ah, é pra sair? Tá. A outra... Vai, volta igual o Michael. Tá ótimo! Agora a gente vai botar uma foto de como elas eram antes e como elas eram depois. Olha aí, dá uma olhada. E você que tá mandando o seu vídeo, tem dois lugares ainda, viu? Lá pro Coroado e pro São José. Manda seu vídeo, que a gente vai trazer um resultado no final dessa edição, viu? Bando de magra. Lânia, eu tô de olho em ti, hein? Tô te olhando, hein? Tu vai casar com o vestido G em vez do M, Lânia? Não, por... Vai casar com o M. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Música